Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 23 de junho, hoje, uma sexta-feira, estamos no gabinete da deputada Juliana Lucena, que homenageia os bombeiros do Estado do Ceará, a minha sessão solene. Juliana, esse momento hoje, vivido no Estado do Ceará, a promoção deste evento que acontece hoje na Assembleia Legislativa. Nos fala um pouco. Rádio Urapuru, Elton Freitas, amiga. Olá a todos os ouvintes da Rádio Urapuru. Hoje, realmente, eu estou muito feliz em fazer esse necessário reconhecimento a esses heróis e espero que eles se sintam abraçados, prestigiados e homenageados por todos nós, cearenses. Essa homenagem vai para a corporação e também para a fundação do Bombeiro Militar do Estado do Ceará. E, Juliana? Hoje, a gente está antecipando duas comemorações simbólicas da população cearense. O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, que se comemora dia 8 de agosto, e o Dia do Bombeiro Militar, que se comemora dia 2 de julho, já, já. São verdadeiros heróis, Juliana, que estão no dia a dia da nossa sociedade. Muitas vezes, passa desapercebido, mas são verdadeiros guerreiros. Com certeza, verdadeiros guerreiros e abraçados por crianças, jovens, por todos nós. E eu quero que eles se sintam realmente prestigiados, abraçados e homenageados por todos nós. A Casa, justamente, através do seu mandato, pontua esse dia importante, fazendo essa homenagem justa. Sim, com certeza. E hoje, eu presido também a sessão solene com essa justa homenagem a todos eles. Obrigada. Por nada, estou sempre à disposição. Obrigada.